Convocando-os, Jesus lhes diz Sabeis que os que presumem governar os gentios exercem domínio sobre eles e os seus grandes exercem autoridade sobre eles Entre vós não é assim mas quem quiser tornar-se o maior entre vós será o vosso servidor e quem quiser ser o primeiro entre vós será o servo de todos Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos 42 a 44 É muito interessante notar o contraste entre as palavras de Jesus e as lições que elas nos trazem com o mundo como ainda o vemos hoje De fato, no mundo que incentiva, que entroniza tanto assim a autoridade, o poder, o destaque, o renome, a fama, o prestígio, enfim tudo aquilo que coloca, que alça a criatura, as posições de destaque os primeiros lugares, enfim, tudo isso como é interessante vermos a completa inversão de valores de perspectivas que Jesus fará Ele mesmo, o Messias, era guardado como um rei como aquele que haveria de imperar, de dominar, de expandir o seu território, a sua influência que haveria de conquistar e, no entanto, respondendo aos anseios e as expectativas dos discípulos que também almejavam essas posições de destaque coloca-se ali, na última ceia e em várias outras vezes como o servidor como aquele que se abaixa como aquele que se apaga para servir mostrando aí a grande conquista da vida mostrando aí os verdadeiros tesouros da vida a verdadeira e legítima autoridade não aquela que brilha aos olhos do mundo aos olhos do corpo mas aquela que alcança o coração aquela autoridade aquela influência legítima que nasce do amor que se expande que se exterioriza criando pontes ou criando conexões entre os corações como precisamos todos nós ainda enquanto humanidade despertar para essa premência para essa importância do servir deixar um pouco de lado desapegarmos um pouco dos aplausos dos destaques dessa carência ou dessa necessidade que muitas vezes temos ainda de alimentar esse nosso ego transitório e nos encaminharmos às posições de serviço mais do que cargos rogar a Jesus em cargos que nos permitam trabalhar a nós mesmos que nos permitam exercitar humildade paciência compreensão desenvolver a caridade no seu sentido mais profundo a indulgência o perdão eis os verdadeiros tesouros da nossa alma eis o que realmente nos alça a as culminâncias digamos assim dos valores do espírito não os cargos não os aplausos não o reconhecimento do mundo mas sim o serviço prestado aqueles que se apagam aqueles que se esquecem um pouco para ir em direção a semelhante para ir em direção às dores do mundo aqueles que renunciam a caprichos muitas vezes a desejos para serem ou se colocarem na posição de instrumentos de Deus de instrumentos do Cristo na construção de um futuro melhor então no mundo que exalta tanto assim o sucesso o destaque material nas perspectivas do mundo é preciso aprendamos a treinar o nosso olhar para realmente enxergar os verdadeiros vitoriosos muitos acabam nessas posições se perdendo se esquecendo dos verdadeiros valores alguns ainda assim conseguem se conduzir utilizando esses recursos que receberam transitoriamente no mundo para servir esses serão vitoriosos sim mas quantos não são aí no mundo anonimamente vitoriosos e sequer são enxergados sequer são valorizados porque estamos ainda muito fixados nessa perspectiva material isso diz respeito também a nossa ação que aprendamos cada um de nós abdicar um pouco dessas ilusões e a buscarmos a nossa posição de serviço com Jesus nesse mundo de divisões de polarizações em que o diálogo muitas vezes é difícil em que as contraposições de ideias se transformam em ódio em agressividade em separação em novos muros que sejamos nós aqueles que constroem pontes que vamos em direção a outro que nos abrimos para compreender o outro ainda que pense de maneira completamente diferente da nossa onde outros não conseguiram dialogar sejamos nós aqueles que damos o primeiro passo sejamos nós a renunciar ao orgulho e às vaidades vãs ilusórias para construir pontes para servir para congregar para reunir claro que ideias diferentes fazem parte claro que pensamentos ou visões diferentes fazem parte mas isso nunca deve ser para nós um pretexto que nos impeça de nos reunir de nos congregar de nos enxergar como irmãos e são esses os que servem no mundo de hoje os mais aptos a colaborarem com Jesus na construção do amanhã são esses os que encontram a sua maior satisfação não nos aplausos ou no reconhecimento do mundo mas acima de tudo nos servir na consciência tranquila que decorre daí são esses os que descobrem os verdadeiros tesouros da vida são esses que alcançam a legítima autoridade aquela que se espalha é aquela que alcança os outros corações pela influência amorosa aquela que conquista no melhor sentido não pela imposição nem pela coerção mas sim pelo despertar do amor essa sim a verdadeira autoridade e é por isso que a autoridade de Jesus ainda hoje se faz sentido e somente se amplia no mundo conquistando cada vez mais corações todos os outros reis todos os outros grandes conquistadores passaram como também os seus impérios mas o de Jesus não passa nem passará porque construiu a sua autoridade a sua influência no serviço ele mesmo enquanto governador do OBI colocou-se em último lugar para servir por isso cada vez mais os séculos o realçam no primeiro lugar como aquele que realmente atrai e tem atraído os corações para esse reino do futuro para esse reino de amor então é preciso como nunca que inspirados em Jesus possamos olhar e repensar a nossa ação do mundo vemos o quanto ainda somos moldados o quanto ainda somos influenciados por esses valores transitórios quantas vezes a nossa ação não é impedida não encontra algum obstáculo porque ainda damos muito valor a esses aspectos transitórios quantas vezes não desanimamos ou nos abatemos porque lá no fundo ainda esperamos algum reconhecimento algum louro da nossa ação algum destaque seja na seara espírita seja onde for é preciso com Jesus buscar internamente essa postura do legítimo servidor a nossa alegria será servir será dar o nosso pequeno tijolinho a grande obra da regeneração a nossa alegria será estar ao lado de Jesus ainda que muito imperfeitamente para colaborarmos com ele na construção desse amanhã a nossa alegria será construir pontes entre os corações ao invés de muros irmos em direção ao outro com compaixão com compreensão para com as suas imperfeições reconhecendo que as temos também mas que nem por isso deixa o alto deixa o criador de nos amar de investir em nós com esse novo olhar fica muito mais fácil entender o outro nas suas diferenças nos seus pontos de vista diferentes ainda que radicalmente diferentes dos nossos fica muito mais fácil buscar conciliar reaproximar é natural que possamos divergir mas de sentir não o ódio agressividade a separatividade não são caminhos que o cristão deva percorrer onde outros não puderam amar onde outros não puderam ser pacientes onde outros não puderam perdoar o discípulo de Jesus é convidado a dar um passo além isso é servir deixar para trás tudo que nos impeça de caminhar em direção ao coração do outro busquemos portanto com Jesus essa dinâmica para a nossa ação e então estaremos encontrando realmente o que é o sucesso na vida não aquilo que brilha aos olhos não aquilo que ornamenta transitoriamente a nossa personalidade mas sim aquela túnica dos valores imperecíveis do espírito que aos poucos vamos tecendo graças aos ensinamentos de Jesus e a disposição que tivermos de vivê-los de incorporá-los em nossa vida enriquecer enfim a nossa alma com a verdadeira autoridade a que nasce do amor a que nasce da fraternidade a única capaz realmente de conquistar corações sem imposição mas sim pela força desse mesmo amor para a construção do mundo do amanhã pautado nesses valores nobres nesses ideais de fraternidade de paz e de harmonia que todos nós ansiamos inspiremos-nos do mestre olhemos para essa nova perspectiva esse novo paradigma de autoridade de poder e de influência que Jesus nos traz dessa influência desse poder que nasce daquele que aprende com Jesus a servir que o mestre nos inspire sempre muita luz e muita paz e chavet chai o e fiam 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 o e fiam